Música Deus me chama e vira os caminhos, Deus me deixou pra mim, já está, vou prosseguir, tudo aquilo que Deus te escolheu pra mim, não vou repetir, Deus me deixou pra mim, já está, vou prosseguir, tudo aquilo que Deus te escolheu pra mim, já está, vou prosseguir, tudo aquilo que Deus te escolheu, tudo aquilo que Deus te escolheu, Deus me deixou pra mim, já está, vou prosseguir, tudo aquilo que Deus te escolheu, Deus me deixou pra mim, já está, vou prosseguir, tudo aquilo que Deus te escolheu, Deus me deixou pra mim, já está, vou prosseguir, tudo aquilo que Deus te escolheu, Deus me deixou pra mim, já está, vou prosseguir, tudo aquilo que Deus te escolheu, Deus me deixou pra mim, já está, vou prosseguir, tudo aquilo que Deus te escolheu, eu 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 te escolheu, Obrigado.